Obrigado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Caríssimos peregrinos que aqui vos encontráis, vós também que acompanhais esta transmissão, eis-nos de novo aqui, finalmente. Eis-nos de novo aqui, nesta capelinha das aparições, porta do céu, casa de mãe, onde o mundo cabe. Esta capelinha de que os nossos corações sentem tantas saudades. Este lugar onde a Virgem Maria, a Eterna Mãe Senhora Nossa, apareceu aos pastorinhos. Rezaremos o terço, como a Senhora do Rosário aqui lhes pedeu insistentemente, contemplando os mistérios gozosos. Em véspera de Pentecostes, na hora de tribulação que o mundo atravessa, coloquemos entre as suas mãos de mãe a nossa súplica pelo dão do Espírito Santo. Invoquemos-la a ela como o Sacrário do Espírito Santo, assim lhes chama o concílio, pedindo que o Espírito se faça ouvir nos nossos corações e ateie a paz no mundo, com o fogo dos seus dons. Abramos os nossos corações para a alegria que os pastorinhos São Francisco e Santa Jacinta viveram por sentirem dentro de si a presença viva de Deus, o Espírito Santo, o fogo e a luz que Nossa Senhora lhes metia no peito, como diziam. Do primeiro mistério, contemplamos a anunciação do anjo à Virgem Maria. De novo aqui, Eterna Mãe Senhora Nossa, Sacrário do Espírito Santo, ouvimos a palavra do anjo. O Espírito Santo virá sobre ti, aquele que é gerado no teu ventre é o Filho de Deus. Pede para nós o dom do Espírito da filiação divina, que gere cada dia os nossos corações para a vida de Filho de Deus. Que o Espírito acenda no mundo, neste tempo de tribulação, a sede de Deus entre os homens. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Oh Maria, concebida sem pecado. Oh meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a face da terra. Aleluia, Aleluia, Aleluia. Bem, diz, ó minha alma, ó Senhor, eu ressupri-me cheio de esplendor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a face da terra. Aleluia, Aleluia. No segundo mistério, contemplamos a visitação de Maria à sua prima Isabel. De novo aqui, Eterna Mãe, Senhora Nossa, Sacrário do Espírito Santo, lembramos Isabel, grávida na sua velhice, que, visitada por ti ao ouvir a tua voz, ficou cheia do Espírito e te louvou, porque acreditaste. Pede para nós o dom do Espírito que faz crescer a fé nos corações. Que o Espírito do fogo do amor suscite no mundo, neste tempo de tribulação, o cuidado das famílias, da Igreja e da sociedade, para com os seus membros mais velhos, particularmente os mais abandonados. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Amém. E renovai a face da terra. Aleluia. Aleluia. No terceiro mistério, contemplamos o nascimento de Jesus. De novo aqui, Eterna Mãe, Senhora Nossa, Sacrário do Espírito Santo, contemplamos a noite em que desta à luz, a luz do mundo, e os anjos anunciaram na noite a alegria da salvação aos pobres pastores. Pede para nós o dom do Espírito, que é a luz dos corações. Que o Espírito da caridade e da concórdia inspire no mundo, neste tempo de tribulação, caminhos de justiça social e solidariedade com os pobres e excluídos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Estendais sobre nós a luz imensa O vosso amor e nossa recompensa Ei, meiai, Senhor, o vosso Espírito E renovai a face da terra Aleluia, Aleluia No quarto mistério, contemplamos a apresentação de Jesus no Templo De novo aqui, Eterna Mãe, Senhora Nossa, Sacrário do Espírito Santo Acompanhámos-te ao Templo para a apresentação do Menino E ouvimos Simeão proclamá-lo luz e salvação oferecida a todos os povos Pede para nós o dom do Espírito Que enche todo o Universo E santifica e alegra os corações Que o Espírito comunique ao mundo Neste tempo da tribulação A luz e a alegria da salvação E as nações descobram Que os homens são uma só família humana E percorram caminhos que realizem a paz universal Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita sois vós entre as mulheres Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça Ave Maria, cheia de graça Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Ave Maria, cheia de graça Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Ave Maria, cheia de graça 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 Amém. Aleluia, Aleluia. No quinto mistério, contemplamos a perda e encontro de Jesus no templo. De novo aqui, Eterna Mãe, Senhora Nossa, Sacrário do Espírito Santo, juntámonos à Tua aflição por teres perdido o Teu Filho. E só ao terceiro dia o teres reencontrado no templo. Pede para nós o dom do Espírito da consolação e da sabedoria que alivia e guia os corações no conhecimento da verdade e da vontade de Deus. Que o Espírito jogue sobre o mundo neste tempo de tribulação como fonte de liberdade e inteligência, esperança e fortaleza para todos os que andam cansados e aflitos, tristes, sem sentido para a vida. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Rezemos pela conversão dos pecadores. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rezemos pela paz no mundo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rezemos pelo Papa Francisco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos os degradados filhos de Eva. A vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Heia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, nos mostrais, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria, rugai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Intercedamos, confiantes, pelo mundo, colocando entre as mãos de Nossa Senhora a humanidade ferida nesta hora de tribulação. Lembremos todos os que são vítimas desta pandemia, os países que agora mais atingidos são, todos os que moram e quem os chora, quem está doente e quem deles cuida. A Mãe de Jesus, Sacrária do Espírito Santo, que em Fátima mostrou aos pastorinhos o seu coração imaculado como sinal da compaixão de Deus pelos seus filhos, dirige-nos ela mesmo ao seu olhar, que consola e transmite esperança. Cantemos. A Vossa proteção nos acolhemos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas, em nossas necessidades, mas livrai-nos de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Idem paz e o Senhor vos acompanha. Graças a Deus. por nos dar seu bem, a Virgem Maria, nossa grita mãe. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tiveres convosco. I will now bless the religious object. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti-me dignamente a estes vossos servos, e fazei que, levando consigo os símbolos de fé e piedade sobre que invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.